Se não é a hora do fim da nossa história Vem curtir o agora, não consigo mais viver Sem você do lado, indo passo a passo pro nosso futuro Pra viver em paz Se um dia eu errei e assim marroei Hoje peço desculpas pro seu coração Eu fui feliz e quero reviver o passado E em tantos momentos que lembram nós dois Eu só lembro do dia em que o sonho se foi com você Eu vim aqui dizer a verdade Que desde aquele dia a saudade machuca o coração E não tem remédio, não tem solução Eu tô aqui pra ser do seu jeito Amor, o que quiser eu aceito Só diz que vai voltar porque não aguento mais te esperar Eu vim aqui dizer a verdade Que desde aquele dia a saudade machuca o coração E não tem remédio, não tem solução Eu tô aqui pra ser do seu jeito Amor, o que quiser eu aceito Só diz que vai voltar porque não aguento mais te esperar Lá, 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 lá Sem você do lado, indo passo a passo pro nosso futuro Pra viver em paz, se um dia eu errei e assim magoei Hoje peço desculpas pro seu coração, eu fui feliz e quero reviver o passado E em tantos momentos que lembram nós dois, eu só lembro do dia em que o sonho se foi com você Pra viver em paz, se um dia eu perdi a saudade Machuca o coração e não tem remédio, não tem solução Eu tô aqui pra ser do seu jeito, amor o que quiser eu aceito Só diz que vai voltar porque não aguento mais te esperar Pra viver em paz, se um dia eu perdi a saudade E não tem remédio, não tem solução Eu tô aqui pra ser do seu jeito, amor o que quiser eu aceito Só diz que vai voltar porque não aguento mais te esperar Não aguento mais te esperar Machuca o coração e não tem remédio, não tem solução Não tem solução Não tem solução Só diz que vai voltar porque não aguento mais te esperar Machuca o coração e não tem remédio, não tem solução Eu tô aqui pra ser do seu jeito, amor o que quiser eu aceito A CIDADE NO BRASIL